William Zunifinga divulgações Ai, 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 diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito poder te falar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço Me lembra você Te vejo em meus sonhos Em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor Que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Ligo o rádio do meu carro Sintonizo o coração Viajo em pensamento Sempre em sua direção Sou levado por seu beijo Pela força em seu olhar Sou escravo do desejo Do prazer de te amar Eu sou sagiante do vidro Sou tão fácil de quebrar Se pisar em meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tigre O poder de um furacão Mas sou fraco, indefeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos Segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Você já conhece todos meus passos Meus passos Meus passos Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Que já não te amo Você já conhece todos meus passos Eu parto com você Eu parto com você Em meus braços dormindo Eu parto com você Eu parto com você Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Eu quero te esquecer Eu quero te esquecer Eu quero te esquecer Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga, desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São musano e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai Pó de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai Pó de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos beijar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai Pó de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora As vezes paro e me pergunto Por que foi que a vida fez comigo assim Encheu de flores meu caminho Mas sobre os espinhos As águas que passaram Meus sonhos levaram Meus sonhos levaram Nunca mais te vi Hoje lembro com saudade Da eternidade Que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno Quase não me curou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acervam pra mim Com sinais de tristeza Não sabem dizer Se você vai voltar Ah, esse tal de destino Não foi meu amigo Brincadeira boa Que ele fez comigo De troço e por que Será pra te levar Nos meus sonhos inocentes Plantou a semente De um amor tão louco Mas não me disse a verdade Que a felicidade Durava tão pouco Passou um redimuinho Pelo meu caminho E te levou daqui E essas águas que passaram Meus sonhos levaram Nunca mais te vi Hoje lembro com saudade Da eternidade Que a gente jurou Pena que veio o inverno E o amor eterno Quase não me curou Já procurei por você Mas as cartas na mesa Acervam pra mim Com sinais de tristeza Não sabem dizer Se você vai voltar Ah, esse tal de destino Ah, esse tal de destino Não foi meu amigo Brincadeira boa Que ele fez comigo De troço e por que Será pra te levar Se era pra te levar? Já procurei por você Já procurei por você Procurei o sol no anoitecer Procurei estrelas no amanhecer Eu fiz tudo isso Pensando ter Uma lua nova no meu viver Adocei o mar da minha ilusão Abriu todas as portas do coração Entreguei sem medo Entreguei sem medo da paixão Quando ela chegou Trouxe solidão E fez chorar meus olhos E transformou meus sonhos Em pesadelos de saudade O amor não foi eterno Meu céu virou o inferno O que ela fez Foi só maldade Eu deixei o vento levar Pra longe do meu olhar E um dia me fez Tantas vezes chorar De amor Pra quem não sabe amar Ei, Amarildo Adocei o mar da minha ilusão Abriu todas as portas do coração Abriu todas as portas do coração Abriu todas as portas do coração Entreguei sem medo da paixão Quando ela chegou Trouxe solidão E fez chorar meus olhos E transformou meus sonhos Em pesadelos de saudade O amor não foi eterno Meu céu virou o inferno O que ela fez Foi só maldade Deixei o vento levar Pra longe do meu olhar E um dia me fez Tantas vezes chorar De amor Pra quem não sabe amar De amor Pra quem não sabe amar De amor Pra quem não Bem mais pra cá Chega pra mim Quero sentir esse som de amor E ficar assim Na sintonia da emoção De coração pra coração Eu sou assim Sonhador E encontrou nessa vida O caminho Do seu amor Deixe o seu beijo Me mostrar O que você não diz Vem cá Por essa madrugada Seu beijo no amanhecer Nós somos só das coisas agora E tanta coisa pra dizer E tudo isso faz sentido Você me faz confiender E tudo é muito mais bonito O tempo todo com você Você e eu E nada mais E os nossos beijos Tem sempre o sabor Que te quero mais Então não deixe pra depois Tudo é bonito Entre nós dois Somos assim Somos e vai A vida cheia De coisas tão lindas E a gente faz A sintonia da emoção De coração pra coração Por essa madrugada E tudo é muito mais bonito O tempo todo com você E tudo é muito mais bonito É muito mais bonito Eu quero ver se esse alguém que você ama Ama tanto a você, mais do que eu Quero saber se esse alguém que você gosta Gosta mesmo de você, mais do que eu Eu gostaria de saber, o que é que tem de especial essa pessoa Para você estar querendo me trocar assim à toa E que milagre em mim, você tentou buscar Duvido muito que esse alguém que você fala Fale tanto em você, mais do que eu E que esse alguém por quem às vezes você chora Chore tanto por você, mais do que eu No fim das contas quero ver Se realmente ele terá capacidade Pra lhe prender Se então você longe de mim sente saudade Aí vou ver se ele é mais do que eu Ninguém irá chamar, mais do que eu Ninguém irá chamar, mais do que eu Duvido muito que esse alguém que você fala Fale tanto em você, mais do que eu E que esse alguém por quem às vezes você chora Chore tanto por você, mais do que eu Chore tanto por você, mais do que eu Ninguém irá chamar, mais do que eu